Fala, meus queridos! Beleza? Sou o Denis de Paula e aqui é o negócio, né? Nada como um dia após o outro. Hoje é sábado e aí a gente vai sair pra trabalhar pra ver como é que fica, como é que... Ai, como é que está, né? Espero eu, em nome de Jesus, que seja melhor do que ontem. Ontem o dia foi muito fraco, muito ruim, mas mesmo assim deu pra fazer uma graninha razoável. Quero agradecer a todos vocês aí que deixaram um comentário de incentivo, entraram no privado, tanto no Instagram como no WhatsApp, mandando mensagem de apoio pra mim. Agradeço mesmo de coração. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E se você não me segue lá no Instagram, me segue lá, derrubaram a minha conta, tô começando do zero de novo, tô com 260. Se você puder me ajudar, o link tá aqui na descrição do vídeo ou me segue lá, é arroba Denis de Paula Oficial. Terça-feira agora que vem, a gente vai estar fazendo um encontro lá no posto Ipiranga, no posto Riviera, na Barra da Tijuca. Antes do Guanabara, a gente vai estar fazendo um encontro lá pra gente estar planejando novembro e dezembro. E também vou estar sorteando aí algumas Havaianas pra gente trabalhar, tá galera? Trabalhar não, pra gente usar, né? Peguei uma corrida aqui agora no X lá pra São Cristóvão, tá dando 51 reais. Vou... vou... vou lá, né? Tava com... ligado aqui o X pra gente ir lá pra Zona Sul ou pra Barra. Tô com essa aqui pra São Cristóvão e a gente vai estar indo lá. Valeu? E aí vocês acompanham o vídeo aí e já vai deixando aquele like. Tamo junto. Gente, acabou que não deu pra marcar pra vocês aí, mas tô mostrando que eu vim trazer o pessoal aqui pro São Januário. São Janu. Trouxe aqui um casal de Vascaíno. E aí tô aqui agora esperando a corrida. Essa corrida deu no valor aí de 51 reais. Não sei se tá dando pra mostrar direito aqui, porque eu tô dirigindo. E aí, flanelinha tudo aí querendo, né? Guardar o carro. Mas aí a torcida tudo chegando aí. Poxa, na minha frente, cara, porque não deu pra pegar a câmera. Na minha frente tava o ônibus do Vasco. Caraca, muito top! Muito top! Os caras tudo querendo guardar carro. Quero guardar carro não, pô. Quero é trabalhar. E aí eu nem mostrei pra vocês, galera. Nem mostrei pra vocês aí a quilometragem e tudo mais. Geralmente, quando eu saio do posto, eu faço. Mas lá tava tudo cheio. Não tinha condição de parar. E aí eu vou mostrar pra vocês aqui que eu andei. Trinta e quatro quilômetros e trezentos, tá? Quatro bolinhas. Parece que faz esse valor aí de 51 reais e dez centavos, tá? Vim de lá pra cá no X. E agora... Vamos lá pra Tijuca. Vamos lá pra Zona Sul. Vamos trabalhar agora no Comfort no Black. Valeu, galera! Tamo junto aí. Desculpa aí não ter mostrado pra vocês. Eu abasteci lá. Não foi... Não enchi o tanque todo não, tá? E a galera do Vasco tá chegando. A galera do Vasco tá chegando, hein? Ih, pra torcida ali. E aí... Não abasteci tudo não. Foi só trinta e quatro reais. Olha o bandeirão, mano. Olha o bandeirão. Caraca. Olha o bandeirão, mano. Caraca, que bandeirão top, irmão. Olha a força, mano. A força, mano. Tem que filmar, né, mano? Tem que filmar isso aí, ó. A torcida. Caraca, show de bola, mano. Aí. Dá-lhe, dá-lhe, Vascão. Dá-lhe, dá-lhe, Vascão. Olha o cara. O cara querendo invadir ali. Mas é Vascão, né? É Vascão e o cara deixou passar. Vamos ver se tem mais a torcida chegando por aqui. Vamos ver. Isso aqui é uma bandeirão, mano. É uma bandeirão. Mesmo que você não seja Vascão aí, não segura aí. Segura aí. Sai, não. Torcida chegando, ó. Poxa, eu queria estar pra assistir esse jogo, mas. Tomara que a gente ganhe hoje. Tem que ganhar bonito. Poxa, se essa van não tivesse aqui, dá pra ver legal, mano. Travancando tudo. Ai, passou. Vamos lá. Mais um bandeirão aí. Mais um bandeirão. Mais um bandeirão, mano. Caraca. Dá-lhe, Vascão, mano. Torcida aí. Caraca, a torcida tudo parada lá na frente, mané. Lotado, gente. Pra caraca. É a volta da Força Jovem, mano. Olha lá. Como é que tá? É a volta da Força Jovem, mano. Tamo junto, galera. Agora, vamos esperar aqui a próxima corrida. Tamo junto. Já vai deixando aquele like. Vai deixando aquele like. Falar pra vocês. Preferi vir de lá de São Cristóvão aqui pra Botafogo. Peguei uma corridinha ali. Tô aqui na Gávea agora. Olha. Jardim Botânico. Já tá engarrafado, cara. Sábado hoje. 3h40. Não era pra tá, né? Aí peguei uma corridinha curtinha. De apenas R$14,91. Andei 2,5km. 2,9km mais ou menos, né? E aí eu vou passando pra vocês o que vai acontecendo durante o nosso dia a dia aí, tá? Cara, ontem o dia foi tão estressante e cansativo que eu tô desanimado. Desanimado. Mas a gente não pode ficar desanimado não. Quanto mais a gente desanima, mais animado a gente vai ficando. O fim de ano tá chegando aí. E a gente não pode ficar parado não. A gente tem que sair pra trabalhar, né? E aí a gente tá aqui na pista. Fiz duas corridinhas, duas corridinhas aí. No valor total de R$66,01. E vambora. Até meia-noite tem muita água pra passar por debaixo da ponte. Muita gasolina, muito combustível ser queimado. E muito dinheiro também entrando no nosso bolso, né? Então vamos que vamos. Aí, galera. E aí os primeiros R$100,00, tá? São R$114,04 com cinco viagens. Tô aqui em Jardim Botânico. São exatamente 4 horas e 54 minutos. Eu rodei 67 quilômetros e 900 e estou ainda com três bolinhas. E aí agora, esperar tocar alguma corridinha aqui. Valeu? É, galera. É, galera. Meu Vascão ganhou. Meu Vascão ganhou de 2 a 1. O Vascão ganhou de virada. Mas não é sobre isso que eu quero falar, não. Eu quero falar que eu tô aí com oito viagens e R$238,52, tá, galera? Cara, vou mostrar pra vocês aqui. Virar a câmera. Tô com R$8,00. Vou responder só um comentário de um amigo aí. Não vou falar o nome dele, não. Mas ele falou pra mim assim. Denis, eu acho que quando você tava no X, você era mais feliz. Fui pro Black, tá meio complicado. Mas eu vou te mostrar, irmãozão, que não é porque eu fui pro Black eu saí do X, não. Vou te mostrar a situação que eu estou vivendo. Deixa eu virar a câmera aqui. Meu maior problema é esse aqui, irmãozão, ó. Tá vendo aí? R$6.332,62. Negativo, irmão. Esse é a minha maior tristeza. Mas vamos quitar isso aí o mais rápido possível. Já aceitei uma corridinha aqui, tá, por R$20 e poucos ali pro São Conrado, que tá no... Tá no Turbo. Então é isso aí, ó. R$238,00 com oito viagens. Mais R$24,00 agora. Vai pra R$250,00, R$260 e poucos reais. Valeu? E aí, tô voltando aí, mostrando pra vocês como é que tá sendo o nosso dia a dia. Já vai deixando aquele like e se inscrevendo no canal. Galera, tô aqui no Jardim Botânico. Não dá pra ver não, né? Mas tamo junto. Valeu! Galera, acabei de abastecer o carro agora. Tô até aqui no posto, encostado aqui. É... Entrou 14 metros cúbicos, deu R$74,00, se eu não me engano. Vou virar a câmera aqui pra mostrar pra vocês quanto que eu fiz até agora. Tá, e... Poxa, eu peguei uma viagenzinha top, irmão! Vou mostrar o valor pra vocês. Deixa eu virar a câmera aqui. Vou apagar a luz que fica melhor. Focando aqui a câmera. Ó! Esse valor aí, né? R$350,00 que eu fiz até agora com 11 viagens. Eu fiz essa última viagem agora de R$47,00 no Black. Ih, rapá! Ganhei três contas aqui, ó! Três, vamos agradecer. R$47,00. Ih, rapá! Mas R$5,00 também extra? Ô, delícia! Mas essa coisinha que eu tô falando aqui, ó! Tá vendo, ó? Dinâmico. Tava de R$20,00 no Dinâmico. Andei um quilômetro e trezentos e ainda ganhei R$5,00 extra. Ô, que delícia, irmão! Que delícia! Deus é maravilhoso! Né? Nada como um dia após o outro. São exatamente oito horas e cinquenta e um minutos. E eu tô com esse valor aí de R$350,00. Vamos ver até... De onde eu aguento trabalhar hoje. Vamos ver, né? Até quando? Vamos ver o tempo de volante. Trabalhei aí seis horas, né? E me resta... Não, não. Eu tenho cinco... É isso mesmo. Trabalhei seis horas e me resta cinco horas e quarenta e um minuto. Então, em seis horas eu fiz R$350,00. E vamos fazer um lanchinho ali que eu tô com fome. Então, galera, pare. Cheguei aqui no posto Riviera. No posto que é onde sempre eu paro aqui pra fazer um lanchinho, pra ir no banheiro, pra esperar a corrida aqui. E sempre tem umas corridinhas top, tá? Ah, Denis, onde fica esse posto Riviera? Cara, deixa eu virar a câmera aqui. Eu vou mostrar pra você, ó. Você indo aqui pra frente aqui, tem o Guanabara. Logo ali na frente é o Guanabara, tá? Ali tem uma estação do BRT, que é a estação BRT do Riviera. E aqui é o postinho Ipiranga, tá? Ali no AMPM. Poxa, ali tem uns lanchos muito top. E aí eu fico aqui parado aqui esperando a corridinha. Tá, galera? Se vocês quiserem me encontrar, geralmente eu tô por aqui, hein? Tem um estacionamentozinho top. Tudo ali. Tá? E ali. E aí a gente vai lá fazer um lanchinho. Valeu? Tamo junto, hein? É, galera. Hoje eu fiz diferente, tá? Comprei esse pão recheado aqui. Um sonho. Tô com uma água ali. E aí a gente vai lanchar pra daqui a pouco fazer mais a nossa graninha. Aqui, aquela padaria ali tem coisa muito top, hein, galera? Muito top mesmo. Galera, vou responder aqui um comentário de um amigo, tá? Que deixou aqui no vídeo aqui. É DR Tech. Ele comentou assim, Denis, Quando você leva o passageiro pra Niterói Ou passa em algum pedágio O que você faz? Utiliza o sem parar ou outro similar? Ou paga em dinheiro? A Uber reembolsa automaticamente Ou você precisa solicitar? Então vamos lá. Essa pode ser uma dúvida, né? Como foi a do DR Tech Pode ser a dúvida de outras pessoas também. Cara, eu utilizo Aqui, ó Aqui em cima Tem a tagzinha do Connect Car Quem tem a conta no Itaú Tá? Ó Quem tem a conta no Itaú Não paga Anuidade do Connect Car, tá? Só paga o que usa Então eu utilizo ali o Connect Car Não pago no dinheiro Pago através da tagzinha Desconto no débito automático E a Uber Reembolsa Sim, tá? Deixa eu até ver se eu pego aqui Uma viagem Que tá com Deixa eu ver Eu acho já já Aquela do Que eu fui pra Niterói Niterói, cadê? Cadê? Só um minutinho, galera Achei Enquanto isso, galera Vai deixando aquele like É pra fortalecer, pô Dá essa moral Deixa eu ver aqui Não foi aqui Na de cima Ué, cadê? Ah Isso aqui não vai falar nunca Tô pegando a de volta A volta eu não mostro A gente erra também, galera A gente erra também É? Deixa eu mostrar aqui Deixa eu ver a câmera aqui Vou apagar a luz Que fica melhor Eu nunca sei Quanto é que tá focando legal Aqui, ó Seis reais Tá? Seis reais de pedaço Tá vendo aqui, ó? Ela paga, tá, meu amigo? Ela paga Tá? Mostrando aí Claramente pra você É... Vamos lá Catorze viagens Quatrocentos e sete reais Tô quase aí Batendo a minha meta De quinhentos reais Pra ir pra casa Tá? E a gente tá aqui Aguardando Uma corridinha Então eu acho que Era isso mesmo Que eu ia falar pra vocês Então é isso aí, galera A gente tá aqui aguardando Né? Tô aqui no dinâmico de Cinco e cinquenta Vamos ver Ó, tá com dinâmico Ali em cima Ali no alto da Boa Vista Ah, se vocês tiverem Alguma dúvida Quiser deixar algum comentário Também Pra que eu responda Aqui no vídeo É só falar Valeu? Só não vou trabalhar Nesse domingo Mas segunda Terça E assim por diante A gente vai tá trabalhando Tô aqui Aqui no Black Vamos lá Vamos lá 3km Pra entrar Tem que abrir o porta-mala E na saída E na saída Peguei uma corridinha Pra fazer Pra fazer 623 reais Vou mostrar pra vocês Vou virar a câmera São 1 hora e 24 minutos Deixa eu ver quantas horas Vou vir também ali Quantas horas eu tenho online ainda Eu tenho que ficar online Senão não vai dar pra ver Eu tenho ainda 3 horas 3 horas pra trabalhar Não sei se tá focando Eu mesmo com óculos Não consigo ver direito Aí 3 horas e 2 minutos Vou ficar off aqui Tá dinâmico Dinâmico tá indo embora Devagarinho Devagarinho Então ó 623 reais e 22 centavos A minha última viagem Foi essa aqui No Black É de 26 reais Dinâmico de 12 reais E assim foi Tá galera 58 36 11 16 26 14 16 47 38 25 24 51 48 E assim foi Tá Deixa eu Finalizando aqui Mas tá também a minha semana Trabalhada 1709 reais 79 centavos Deixa eu Botar aqui Não trabalhei Direto Esse dia De hoje Foi o dia que mais Eu fiz Segunda-feira Fiz 300 Terça-feira Trabalhei só um pouquinho 133 reais Quinta Também trabalhei um pouquinho 299 Aí sexta Fiz 353 E hoje 623 Tá É Vou mostrar aqui A quilometragem que eu falei Né 286 200 Uma bolinha Como falei Agora Eu vou fazer um cálculo Aqui com vocês Tá Deixa eu procurar Aqui a Não Calculadora E aí Eu vou fazer o que O cálculo De quanto que eu gastei De GNV Vamos lá Não vai dar pra ver aqui não Vou fazer aqui 74 E 80 centavos Mais 34 34 E 36 34 E 36 Mais Vou botar aqui Redondado 20 reais Do lanche 129 Que eu gastei 129 Menos Aí dá 623 E 15 623 E 15 Sobrou Esse valor Aqui pra mim Tá Eu acho que não tá ruim não Acho que tá bom Tá bom E aí O que vocês acharam Desse valor Tá bom né Não tá ruim não Dá pra Ficar de boa Então tô indo pra casa agora Como eu falei né Foi 22 viagens Pra fazer esse valor De 623 Ó Deixa eu mostrar pra vocês Aqui Onde eu guardo Todos os Papéis De combustíveis Da semana Pra Fazer o cálculo Olha galera Então eu vou meter o pé Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo Se vocês puderem Vão deixando aquele like Se inscrevendo no canal E ativando o sininho Pra não perder Nada Beijo no coração Domingão Não trabalho Tô indo pra casa Vocês que vão trabalhar Bom trabalho Deus abençoe vocês Beijo no coração Fui Tchau 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 Tchau